Fala pessoal, tudo bom? Aqui estou novamente, Daniel da Rupi, e a gente vai falar um pouco sobre Rupi 2024. O que vai acontecer? Vai ter quadro, Nádia de novo? Roda a vinheta e a gente vai falar sobre isso. Então pessoal, a gente tem recebido aqui muita mensagem pelos nossos diversos canais, pelo Instagram, pelo e-mail, por telefone, por carta, todo mundo quer saber se vai ter lançamento. E o que a gente fez? Primeiro a gente criou um Instagram novo, um arroba Rupi Bikes. Então já adianto aqui, certo? Dá o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso canal e vai no Instagram e segue o arroba Rupi Bikes. A gente tem dois Instagram, tem o arroba Rupi BR, esse você pode até parar de seguir, porque lá ele é mais focado para multisportes, para outros segmentos. Quando a gente fala sobre bicicleta, Rupi Bikes, é no arroba Rupi Bikes. Tá bom pessoal? Rupi Naja, o famoso Rupi Naja, sim, ele vai voltar. As coisas mudam muito rápido e mudaram muito rápido pós pandemia. Vocês já viram um vídeo meu? Se não viram ainda, podem assistir. No passado a gente falou que não ia mais ter Rupi Naja nos próximos anos. E as coisas no nosso fornecedor, na China, na Ásia, se estabilizaram. O frete baixou de preço, o alumínio parou de subir, então os preços se ajustaram pela tal da oferta e demanda. Depende da tua idade, você vai entender um pouco sobre isso, sobre economia. Então a gente resolveu voltar com os Rupi Naja. Como é que vai ser o Rupi? Como é que vai ser o Naja novo? Isso é um outro vídeo, a gente vai falar só sobre o Rupi Naja. Esse vídeo aqui era só para falar para vocês, galera, sim, vai ter Rupi Naja. Então para os nossos fãs, para a galera que curta o quadro, que realmente gosta da nossa marca, você pode repassar essa mensagem para os seus amigos, que sim, o Rupi Naja vai voltar. Então, novamente, se você quer ficar por dentro, de saber, antes de todo mundo, como é que vai ser o quadro e tal. Aqui no YouTube tem um link na descrição. Se inscreve nesse link lá, tem que colocar teu nome, teu e-mail, tuas informações, que você vai ser um dos primeiros a receber as informações do Rupi Naja. A gente vai alimentar primeiro o pessoal que vai se inscrever, e depois a gente alimenta o nosso YouTube e nosso Instagram. Se você é lojista e está vendo esse vídeo, procure a sua analista comercial. Se você não é lojista ainda ou quer ser lojista, aí você tem que procurar o nosso departamento comercial aqui, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado da novidade, a gente gostou bastante, e em breve a gente traz um outro vídeo com mais informações específicas sobre da Rupi Naja. Junto com a Rupi, a gente vai lançar alguns outros produtos, tem uns spoilers rolando por aí já, mas a gente vai lançar alguns outros produtos, junto com o quadro, e sempre pra você, a gente trabalha aqui pra você, que curta nossa marca, que gosta dos nossos produtos, e é isso, tá bom? Então fique ligado por aqui, e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho